Brilha sempre aí, onde há seis curvas de ti e dá valor à vida. A dor! Palmas, ei! Bora, volta! Palmas, ei! Obrigado, Mano! Todos que és aqui dentro de ti, há uma luz que brilha sempre aí, onde há seis curvas de ti e dá valor à ti. Há várias conversas, pessoas tão promessas, porto o facto de dar a vossa mente, tu esqueças-se e suas minhas ilumensas da realidade. Nada que os homens lutar. É uma seriedade. Conheço carreiras, apostas alqueras, trata de qualquer maneira de superar o desafio. Penso que os homens de idade em campo, com as ferras e vendas à escala, com Deus, o terror no ferido. Não aprendes como tens de tempo, não é possível. Aplica-te à máscara, torna-te bonito. Tu divinas, que não divinas, eu não fico. Porque tudo é intensiva, antes de alguém conseguiu. Aplica-te ao escritivo. Escreve-me a boca a pica, e nem o outro filho. Para ganhar este vídeo, mas que pronto sejas andando por qualquer vida. As nossas roupas, eu perdi, vou-te ao explorativo. Não esqueças que dentro de ti, há uma luz que brilha sempre aí. Oh, Ah, bundle-te ao escritivo. Há uma luz que brilha sempre aí. Voltar da escola, vai estudar e dá valor a vida Vem lá, não esqueçam de ver dentro de ti A mão que brilha sempre ali Voltar da escola, vai estudar e dá valor a vida Vamos lá, vamos lá I'm no party É isso 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 Estamos em casa Yes Neste pedaço, vão lá Estão lá Ei 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 Seu barrigo, sempre é concentrado As coisas que vi das de vez, tem mais tempo No fígado, não se preocupa, com menos como pouco Nem o seu desculpa, se quiserem os outros Os olhos têm um desculpa Tisto para vocês, é uma coisa que se altera Perdoem algumas fechas, que foram que os imitantes Moram em casa, que é interno das suas casas Pensa-me à becada Pensa-me à becada, contigo Pensa-me à becada, contigo Pensa-me à becada, contigo Em visão de fim, camara ao parque Cá-das com as casas, que vivem os livros E para a becada, contigo As folhas, toda morte das princesas E os rejeiões feitas brinçancas Se o seu velho unir a paz A trispa da fátia, dificilidade de arcaipais Tchau, tchau.